O Joelão falou aí da questão da família, e aí eu lembrei de uma história que eu conheci uma pessoa muito especial, é uma mulher, mas não é nada demais que você possa pensar, é caso de caso não. É uma pessoa que eu acho que poucas pessoas conhecem, ela não está por aqui, não sei se ela ainda vive por aqui pela vida, mas enfim, eu gostaria que você preste atenção, que é um testemunho que eu vou contar para vocês, durante 20 anos que eu vou fazer, eu conheci essa pessoa, e para onde eu vou, eu sempre gosto de contar essa história. Olha, eu acho que vocês nunca viram eu pregando em igreja, somente na rádio, mas eu já contei essa história em outros lugares, até mesmo para o Germán, para o meu amigo Farias, da polícia civil, está ali, enfim, essa história aconteceu há muito tempo, eu conheci a história dela, né, e eu conheci a pessoa, porque para mim conhecer a história e não conhecer a pessoa é mesmo que nada, então, o que eu fiz? Eu fiz, fui investigar a história dessa pessoa, fui investigar a história dessa pessoa, foi, aprendi a ser investigador, assim viu. E aí, há muito tempo atrás, tenho 20 anos, vou fazer, e essa pessoa, ela é uma mulher, como eu disse, né, que eu conheci, e ela tinha um filho de mais ou menos 6 anos de idade, olha só, a situação é um pouco engraçada. Ela tinha um filho de mais ou menos 6 anos de idade, e aí, uma vez, ela estava solteira, e aí ela conheceu o cara, conheceu o cara aí, e eu fiquei observando a situação, né, não falei nada, não falava, até porque, Deus me livre falar da vida de alguém, mas eu observo as coisas, e aí, eu comecei a observar a trajetória dela, a vida dela, e aí, eu comecei a descobrir coisas nela, que eu fiquei assim, surpreso, sabe, sabe, em algumas partes, em algumas partes eu fiquei feliz, em algumas partes eu fiquei triste, enfim, essa mulher, conheceu esse cara, passou um tempo, namorou com ele, e aí, no ano de, eu soube a história, que no ano de 1997, ela engravidou, né, antes, pouco, antes, né, que aí teve, em outubro, ela teve o segundo filho dela. Rapaz, eu fiquei, essa mulher teve mais outro filho, beleza, e aí, o garoto cresceu, quase mais ou menos um ano de idade, no ano de 1998, ela, pã, gravida de novo, e aí, eu fiquei, até no entanto, no ano que ela tinha o filho de mais ou menos 6 anos de idade, eu não conhecia bem ela, não conhecia a história dela, e aí, no ano de 97, quando o menino nasceu, eu ainda não conhecia bem, eu vim conhecer ela, no ano de 2000, por aí, quando eu tinha um ano de idade, que eu comecei a andar, e, no que eu comecei a caminhar, eu olhava para aquela mulher, que estava sozinha, criando, três filhos, e aí, eu olhava para ela, mas com medo de cair, ou não cair, porque eu sabia que tinha uma mulher guerreira, segurando a minha mão, essa mulher, com o passar do tempo, passou várias situações na vida, não veio o caso agora, mas foram situações que nenhuma pessoa gostaria de passar, mas, a família, é feita para isso, nós precisamos ser a estrutura de cada um, e aí, eu busquei, durante a minha vida, não ser o melhor filho, mas ser a coluna que poderia segurar essa casa para não cair, e aí, o tempo passou, passou, passei por várias situações, alguns problemas, todo mundo tem problema, todo mundo erra, todos nós erramos, e, o pior não é errar, o pior é tentar corrigir, mas, eu tinha uma amiga, essa mulher que eu conheci, né, depois que eu nasci, eu conheci ela, ela passou a ser minha amiga, minha companheira, passou a ser minha mãe, e aí, com o passar do tempo, eu caminhando, caminhando, e, as coisas já não iam muito bem, na nossa casa, as coisas começaram a desandar, as pessoas começaram a desandar, Joana não falava da família, não é isso, Joana? e, a família, é onde nós conhecemos as pessoas, mesmo que alguém viaja, seja a pior pessoa de dentro da tua casa, tu vai sentir falta daquele enjoado, e assim era a nossa vida, então, com o passar do tempo, ela precisou se mudar, aí eu falei, vamos se mudar, eu queria aceitar, o que que ia aceitar sair da sua casa? me diz aí, você está na sua casa, e você saiu, mas, existem coisas ruins, que a gente pensa que é ruim, mas, que vem para o nosso bem, e hoje, eu digo, com todas as palavras, estamos bem, mas, ainda não acabou a história, é, não sei se você já está sabendo quem é a mulher, não sei se ela ainda mora aqui, né, mas, seria bom se ela estivesse aqui, para eu ouvir o que eu falava na cara dela, enfim, como eu dizia, né, passou o tempo, mais ou menos, no ano de 2014, no começo de janeiro, eu, a gente passou virada de ano, tudo não muito bem, e aí, numa mudança, eu fiquei em casa, mas, naquele tempo, eu ia para o povo a mandioca, rapaz, eu era feliz demais, ganhar meu dinheirinho, aí, minha avó, dona Raimunda, que não, não tenho o que reclamar também, da rapaz de mandioca, três da manhã, estava lá e levantar, mas, enfim, apesar das risadas, teve um caos que aconteceu, poderia ser hoje, somente eu, Renato, ou Preto, como é meu apelido, né, como muitos sabem, poderia ser só essa pessoa, mas, há males que vêm para o bem, e aí, por volta, começo de janeiro, se não me engano, um ou dois de janeiro, aí, estava nós na mudança, e aí, nós estávamos em cima de um caminhão, eu, a minha mãe, o meu irmão, uma tardezinha, já pensou você, num momento triste da sua vida, você, quando, principalmente no final da tarde, você começa a querer chorar, e você olhar para o rosto da sua mãe, e ver uma lágrima cair, não é nada fácil, mas, se você chorar, que consolo você vai dar? Enfim, continuamos, mudamos, uma casa, alugamos, tudo correu muito bem, assim eu pensava, e aí, no dia da mudança, estava lá, situação, não sei se o Jorge não conhece, o Farias, eu já contei para ele, essa situação, a gente estava, eu estava na coluna de oca, e aí, a minha mãe e meus dois irmãos, foram fazer a mudança, e foram levar aquelas antenas, que tem vara de bambu, antena de celular, e isso, na viagem, lá na hora de levantar, encostou no fio de alta tensão, e aí, veio o começo, que a gente pensa que é o fim, a gente pensava que era o fim, e ali, eu estava lá, trabalhando, né, moleque, garoto, mas estava ali, fazendo o que eu gostava de fazer, e recebo a notícia, que, tua mãe e teus irmãos estão morrendo, vai fazer o que? Correr, curioso, vou correr, moleque, desesperado, saio correndo, e, quando eu chego lá, eu deparo com meus irmãos, uma ambulância, minha mãe chorando, e o outro, não lembro bem, que eu era muito novo, e aí, o tempo começou a mudar, e veio o tempo de chuva, e eu, meu Deus, quando fica assim, alguém vai morrer, eu cheguei para a Selma, que está aqui, disse, Selma, minha mãe vai morrer, meu irmão vai morrer, porque vai chover, e quando fica assim, alguém morre, ela disse, não, não, não te preocupa, e aí, eu, tá bom, fui para a casa dela chorar, chorei, 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 a minha mãe foi levada para a igreja, pela Dineusa, não sei se ela está aqui, e, naquele dia, a gente entendeu que Nossa Senhora, não sei se todo mundo aqui é católico, mas, independentemente de religião, Nossa Senhora, cumpriu aquela família, que tanto tinha passado momentos difíceis na vida, mas ali estávamos nós, mas não acaba por aqui, não, eu tinha, nesse dia, o meu pai, o meu pai estava aqui, e, foi o conforto também do meu irmão, ele cuidou do meu irmão, embora passasse 15 anos, 14 anos sem cuidar, mas, naquele dia, ele cuidou do meu irmão, aquilo foi a minha alegria, mesmo sem muitas pessoas saberem, mas aquilo foi a minha alegria, e, para não me prolongar muito, passou-se o tempo, e, essa mulher, ela começou a entrar numa depressão muito grande, mas, eu não podia falar nada, eu não queria chegar para ela e falar que eu sabia a depressão dela, e, eu indo para a igreja, uma vez, eu fui fazer uma leitura, Joana, fui fazer uma leitura lá na igreja, e, pela porta de casa, dava de ver a janela da igreja, e, aí, passou-se o tempo, eu descobri, que, por eu estar lá lendo, eu salvei a vida da minha mãe, que quase se matava, não se matou, porque ela viu o filho dela lá, lendo, hoje, eu não sou a melhor pessoa, quem me deram, ser o melhor, mas, não quero, ser o melhor, eu quero apenas ser importante na vida de cada pessoa, que eu passar, e, aí, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, não fui crescendo, mas amadurecendo, amadurecendo, e, aí, passaram-se 50 anos dessa pessoa, 50 anos, não é 5 dias, 50 anos, não é 50 minutos, não é 50 dias, são 5 décadas, e, dentro disso, eu conheço ela há 20 anos, vai fazer com que eu conheço ela, ela sofreu muito mais, mãe, vem aqui, vem aqui do meu lado, hoje, eu gostaria que você aplaudisse essa mulher, porque, aqui, talvez, a cabeça dela, passe um filme agora, e, eu, simplesmente, sou grato, sou feliz por ela, ela é o maior presente, para que eu vou reclamar? Para que eu vou pedir mais o que para Deus? A minha mãe está aqui com vida, e quantas pessoas hoje, queriam estar aí, tentando, voltar atrás, e pedir perdão para sua mãe, quantas pessoas estão longe agora, quantas pessoas queriam agora, poder celebrar a missa de um ano, dois anos, dez anos da sua mãe, e eu posso hoje celebrar 50 anos dela, e esse louvor não é para mim, é para ela, é de agradecimento, portanto, obrigado a todos que vieram aqui, obrigado a todos que fazem parte dessa história, obrigado a todos que hoje, fazem parte da minha vida, eu sou feliz, sim, com pouco, mas com essa grande mulher do meu lado, que eu tive a honra de conhecer, há 20 anos atrás, e que hoje eu não largo ela por nada, mas se eu for preciso, eu vou ter que largar, mas por enquanto, mas enfim, mãe, é para você essa homenagem, parabéns, obrigado a todos, obrigado Joerlã, obrigado Tecladista, obrigado amigos, obrigado por tudo, família é isso, não é apenas você se juntar com uma mulher, ter um filho, não, família é comunidade, família é amigos, família é todas as pessoas, que você puder abraçar com o seu carinho, e com o seu amor, aplaudam essa mulher, por favor, aplausos, 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 Obrigado.